Graças a Deus pela oportunidade e pelo privilégio de sermos chamados por Ti. Entre tantas milhares de pessoas o Senhor nos achou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, nos santificou e o Senhor está nos capacitando para levar a obra. Só o Senhor conhece os corações deles, e eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus põe a Tua mão sobre a vida desses homens e mulheres, aqui estão os prêmios, aqui estão os membros, aqui estão as pessoas que estão candidatando essa obra, coloca o demônio no coração deles, coloca o amor acima de tudo, respeita a honra por Ti, para que onde eles forem, venham Te honrar, Senhor. Espírito Santo, que jamais sejam vencidos pela avareza, jamais sejam vencidos pelo Espírito da divisão da discórdia, mas que sejam usados para fazer a diferença. Abençoe e confirma o ministério de cada um deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, diga Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, nas Suas mãos, Senhor. Usa a minha vida, como o Senhor bem quiser. Eu prometo honrar o Lázaro, enquanto eu viver, Senhor, honrar e servir o Teu nome, em nome de Jesus. Levantem as mãos e façam a oração pela oração, pelos nossos governadores, pelo presidente, pela sua esposa, pelo vice, sua família, sua esposa, pelo governador, pelos ministros. Deus, 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 Deus a liberdade uma nação que vir aqui na glória de Deus o poderoso Deus em nome de Jesus Pai faça esse nome de Deus essa reação Jesus que é o Espírito Santo o poderoso Deus em nome de Jesus Espírito Santo Pai se abençoe a vida das aulas essa reação essa obra Pai o outro faz acontecer milagres nessa reação maravilhos e fechou o homem e depois satanás e seus demônios amastrem-se amastrem-se sejam eles envergonhados em nome de Jesus e seus amastrem-se amastrem-se sejam a glória seja a glória seja a glória seja o domínio seja o domínio seja o domínio Poderoso Deus! O que é isso? Poderoso Deus! 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 Amém. Amém.